Quem é que tá completando dois meses hoje? Quem é? Quem é que está completando dois meses? Quem é a princesa que tá completando dois meses? É o meu amor! Bom dia, galerinha! Olha a cara da pessoa! É muita coragem aparecer assim no canal no YouTube, sem maquiagem. Olha só o estado! Ah, então se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo e dá o seu like pra ajudar, porque é muita coragem aparecer assim, né? Então vocês têm que colaborar comigo. Então, enfim, hoje é dia 15 de novembro, é o segundo mês do dia na Júlia, hoje está completando dois meses. Como vocês viram, ela acordou, era umas oito e pouco, mais ou menos. Aí, ela mamou, né? Eu fui tomar café. Quando ela fez cocô, aí eu vim trocar ela. Olha só o que aconteceu. Olha o estado da pessoa. Na hora que eu coloquei ela na cama pra trocar, ela simplesmente dormiu, ó. Está aqui bem plena, ó. Na posição que eu coloquei, ela... Ela ficou, então está aqui bem plena. Dormindo de ressaquinha, né? Porque com a idade a pessoa vai ficando mais cansada. Então, na verdade, eu não ia nem... Deixa eu ver se tá focando. Na verdade, eu não ia nem trocar ela. Eu ia tirar a roupinha dela pra dar o bando, tirar a fralda dela. Porque tá na hora dela tomar o primeiro bantinho dela. Mas, como ela tá assim, eu vou esperar ela acordar. Aí, eu vou aproveitar que ela tá dormindo. E vou editar um vídeo. Porque tem vários vídeos pra postar aqui no canal. Mas eu não tô conseguindo editar. Não tô tendo tempo de editar. Então, o canal tá um pouco atrasadinho os vídeos. Mas, eu tenho fé que eu vou conseguir. Então, eu vou aproveitar. Eu vou editar o vídeo, ok? E daqui a pouco, eu dou o banhozinho dela. E o mês-versário dela vai ser hoje à noite. Vai ser da Minnie. Mas, só como é à noite, então tem o dia todo. Mas, já a gente decora, faz as coisas todas. Eu vou filmando pra vocês, ok? Então, vamos aproveitar que a bebê tá dormindo. Vamos esperar a bonitinha acordar. Olha só, acordou. Agora, vamos dar o banhinho dela. O primeiro banho com dois meses. Oi, meu amooooooor. Oi! Ela ficava sempre que ela ficava dentro do microfone aqui, ó. Oi! Vamos colocar aqui a luna. E ela tá usando esse sabandete. Olha que dá. É maravilhoso. Que é um sabandete pra corpo e cabeça. E dá pra mim na vida. Maravilhoso. Oi, menina. Tuma do seu banhinho. Oi, Ana Júlia. Oi. Oi, Ana Júlia. Oi, menina, dormece. Dá salinha aí, babô. Dá salinha pra babô. Ih, meu amor. Ai, mas é aquilo que eu tava fazendo. E aí, galerinha. Já sequei o cabelo. E aí, eu tava editando o vídeo até agora. Já vou mandar quatro horas. Eu passei a tarde toda editando o vídeo. Ela dormiu. Eu almocei, né, no caso. Depois daquela hora que eu gravei. Eu almocei, ela mamou, dormiu. Então, desde um e pouco, quase duas horas, ela tá dormindo até agora. Então, já sequei o cabelo. E aí, eu tava editando o vídeo até agora. Daqui a pouco, a gente vai começar a arrumar as coisinhas. Tô só esperando o meu amigo chegar. Porque aí, a gente vai arrumar as coisinhas. E aí, a gente vai começar a arrumar as coisinhas. E aí, eu tava editando o vídeo. E aí, eu tava editando o vídeo. E aí, eu tô terminando o vlog de ontem e hoje. Já estamos de manhã Ela tá dormindo Então, ontem a gente ficou até tarde E aí eu fiquei sem coragem De gravar pra vocês, porque já era quase 11 horas Eu disse, não, então amanhã eu terminei Esse vlog, então, como vocês viram A decoração ficou linda demais A gente também não gastou quase nada De novo Dessa vez só com as coisas que tem em casa mesmo Pegamos algumas coisas emprestadas E eu amei o resultado final E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Se você gostou do vídeo, clique em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau